E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem Mais uma vez galera, pra perguntar Dessa vez aqui mais um vídeozinho Mais um vídeo do Jojo, né cara? Descansa a sériezinha, né velho? Em EP4 E galera, antes a gente Vou pedir pra você deixar aquele like zambulado Não se inscrever aqui embaixo Ative o sininho, muito importante Se você puder, comenta o que você tá achando de hoje Se você tá curtindo E também é claro, se você puder se tornar um membro aqui do canal Você vai ajudar muito A gente vai ter muito benefício em troca, né cara? Vai, são mais de 400 vídeos exclusivos Todo o conteúdo do canal De forma antecipada Vale muito a pena, cara Pra quem é membro Só agradecer pela força Muito obrigado Em especial o Gabriel Que dá uma força enorme Cara, vamos lá, né velho? Exato, meu amigo Muito obrigado, seu apoio incrível Agradecer o Gabriel Agradecer a todos que é membro E como foi dito aí Se quiser assistir o Jojo antecipado Vire um membro, você vai ter muita coisa bacana Já no sistema de membro Cara, vamos nos finais então Let's go Vamos lá, velho Um Dois Três Vai Três Três Quatro É Ainda falei, mano Surpreso que o senhor intrometido está vivo, né cara? Então A cara do personagem que ia morrer Tá ligado, né? Não Ah, é a coisa que legal É a mesma da infância Sim Deve ser ela, pô Só tem a cara dela Ela tem que lembrar, né mano Que a gente Eles parecem muito adultos aí, né Pra gente, né Mas o Jojo ainda não chegou nem a fazer adulto, né mano Acho que já, mano Pelo outro time skip Eles já estavam na faculdade, pô Ah, é verdade Tava na faculdade, né Real É porque ele Ele tinha Tinha quantos anos? Ele passou mais sete, né? Foi Tinha treze, né? É, deve ser uns vinte É É verdade É ela mesmo Aí, ó Reencontra, né? O Jojo O Jojo trembolizou, né? Cresceu não Tá maluco Virou mutante Não Foi só um pouco De trembolo Ele abusou e muito Mano O que eu tô achando Que o introvertido vai morrer, cara Não consigo tirar o sentimento Que ele vai morrer, tá ligado, velho? Ele ter sobrevido a mansão Foi um milagre, velho Ah Mano Ele é tão grande Que chega até a ser bizarro, né? A anatomia dele, né? Pois é Ih, o Jack? Será que é? Quem tá cuidando dele? Lá é o cara, mano Ah, é o Jack É, tu achava que o Dio tinha ido Sai daqui Sai daqui Mas então você já comprovou que, tipo O vampiro, ele É mortal Mortal até pra fogo É Ele foi, tipo, reduzido a pó Foi Pô, mano Voltou, viu Verne longo aqui Mano Mano, eu tinha que pegar a Irina e meter o pé daí, velho É que ele, imagina que ele decidiu que ele resolveu o problema com o Dio, né? Imagina Ah, tinha ido pro outro país, mano Ah É, tipo A cara do charlatão, né, velho Olha essa carinha, esse bigode Que isso, velho Ah Botão sozinho, me mentindo Que isso, é mágica? Tá curando Zeppelin Zeppelin Kimetsu! 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 Mas acho que você viu antes Kimetsu, né? Não, pô. O Jojo 1 não veio antes Kimetsu, não? Não sei. Esse pá, ele deve ser um cara que caça a galera dos vampiros, hein, mano. Porque ele já falou da máscara e tal. Pode ser, pode ser. Pode ser, se for em real você dá a história aí. Ó a respiração da água. Fora do fogo, mano. É. Aí só uma puxada de ar. Cara, ele deu uma sugada no nariz. Então quanto maior o nariz maior a potência, né? Acho que... Pera, é realmente a respiração da água aí, né? Porra. Que foda. Isso é muito zica. Olha, passou. Isso é muito foda. Isso me lembra aquele filme, o... É o Dragão Branco? Que você tem que bater no tijolo de cima... E aí você tem que rebentar o de baixo, tá ligado? É. É uma... Isso aí é muito da hora de filme, velho. Acho que eu nunca vi. Nossa, nunca assistiu, mas esse filme é muito bom, velho. Isso aí é real, sabia? Dá pra fazer isso real, né? Ah, pô. Tô te falando de... Esse bagulho do teste do tijolo é real, não é? É inventado pro filme. Décadas, ó. Isso aí é inato. Não é nada É porque ele não sabe Exato além dele, né É Agora ele vai Bem com o Dio, né Porque ele vai Pender o poder aí Ah Que isso Ele vai começar a recrutar Vários bandidos Não precisa ver Ah, é Tem que ser tipo o Drácula, né Da história aí Isso aqui Ó Então eu olhei que ele vai virar Vários pedaços aí Eita E como é que você vai Se tava na família do Dio Dio? Correio saia, né Ele foi o único Ó A palavra que o cara falava também Really Que o Dio falava É É Eu não notei Hum Foi o pai dele, velho Isso Não Eu fico impressionado Como é que ele sobreviveu No março sozinho Ele inventou o Ramon também Esse cara é pica, tá Se ele fez Isso A respiração do sol aí Pois é Gostei do nome Ramon Faz depender, né Ramon Vale o nome de gente Então Felizinho, né O que eu tô de hoje, né Pois é Toma É o Luffy, mano Caramba É o Zoom Punch Cara, mas você sabia que isso aí Tipo assim Obviamente que, né O Ramon aí Ele faz coisas que é impossível Pro ser humano, né Mas tem coisas que o Ramon faz aí Que é totalmente Real, mano Tipo, você viu que ele falou Que ele esticou As juntas dele Você sabia que A gente é mais alto Quando a gente tá dormindo Do que quando a gente tá acordado Então É a mesma parada Esticar juntas Tipo assim Pra você medir a sua altura Real mesmo Do seu corpo Você tem que medir logo Quando você acorda Que é quando as juntas São esticadas Não é mito? Porque quando você levanta Você põe o peso Na sua coluna, né Aí consecutivamente A sua coluna Ela é feita pra Amortecer o peso Do seu corpo Tá ligado? Não é mito, não? Oi? Não é mito? Não, é real Isso aí é real Mas você sabe o que Que não é mito E o que que é Bem real, mano É, eu sei muito O que você tá falando, velho O sistema de membros Aqui do canal, né É muito real ele Mas fica sem vídeo já pronto Tudo que eu tô antecipado Animes exclusivos, cara É uma variação, mano Colossal Além do próprio Diogo Muito antecipado Pra quem é membro Não sai Ah, ele vai morrer Não sai Não sai Morreu Bom, aí esculacharam Mataram o cavalo Foi Ah, não foi o Diogo Foi o Jack Só pra fazer um show-off Que ele entrou no cavalo, né Nem precisava Ah, ele tem o dedinho dele, né, mano Tem Mas, mano O Diogo Ele faz Tipo assim Aqui é entrada Esse cara, né, mano Ele colocou a cabeça Do cara No cavalo, velho Quer dizer, do cavalo No cara Nossa O cara fez isso Nele mesmo É pra assustar, né Mas Só que ele não sabe Que os caras já conhecem Que é um bicho, né Desfeito É Pronto, obstruiu Agora não dá mais pra passar O cara gosta de um vinho É P governments O que é isso? É, você não tem medo de morrer É A minha ajoelhada Uma sua cara de bicho Ah, é um zumbi, né? Ele falou zumbi ou ele falou vampiro? Vampiro, ele falou É, então isso também, porque o Diego queimou o cérebro dele, né? Queimou mais, né? Nossa, ele vai botar o zumbi na pedreira, na fogueira Vai Vamos ver se ele vai conseguir fazer, né? O cara já tá meio pancado a cabeça, porque a gente tá amassada, né? É, no escuro ele é com a chama acesa, né? Não é fácil, né? É, mas sem a chama também é difícil, viu? Ou seja, o medo dele é chegar perto do cara, ele vai chegar bem perto do cara. Mh-mh. 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 Não tô overdrive Já foi Já foi É a música Acabou Tudo bom, mano Pois é E é isso Tivemos mais um episódio de Júlio, mano Curtiu? Aham, e você? Curti bastante Me tivinha da hora, mano E aí Temos um viking aí, né No rolê, né Vamos ver É, a moça que gosta dos vikings Ah, essa parte Daquele assunto De coração aqui É Esqueci de pedir pra gente De deixar aquele likezão, né Que fortalece muito Também quero adicionar um membro aqui do canal A gente fica muito feliz, né Aham E esse é o rapaz É muito obrigado A gente fica aqui de coração E valeu Falou Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí